Eles já conhecem ela de longe, é só Tainá abrir o portão para a animação começar. E olha que ela nem é da família, viu? Na verdade, Tainá é a pet sitter da casa, traduzindo a babá dos cachorros. A estudante de medicina veterinária fez da paixão por animais uma profissão. Eu sempre gostei muito de animais, e aí eu comecei a cuidar de animais de amigos, de parentes, e aí eu vi que esse já era um serviço que era feito bastante fora do Brasil. Vi que tinha mercado aqui, e aí eu comecei a fazer cobrando, e aí era uma forma de fazer o que eu gostava, ganhando dinheiro também. E funciona assim mesmo. Ela chega, tem que dar comida, remédio, limpar o espaço deles. Ah, e a parte que eles mais gostam? Brincar. Uma profissão nada comum, mas que virou a principal fonte de renda da Tainá. Ela atende principalmente aqueles clientes que precisam viajar e não tem onde e com quem deixar seus cachorrinhos. Eu vou para fazer todos os cuidados, como se os tutores estivessem em casa. Então eu dou comida, eu troco a água, eu limpo, deixo tudo limpo para o animal não ficar em um ambiente sujo. E aí eu brinco, dou atenção, levo para passear, dou bastante carinho, e tiro foto para mandar também para os tutores, para matarem a saudade deles. Aqui nesta casa, ela cuida de três de uma só vez. Os dois labradores, a Chica e a Chiara, e o delegado, que recebeu esse nome porque foi encontrado numa delegacia. A relação da Tainá com esses três aqui já virou uma amizade profunda. Tanto que ela visita eles uma vez por dia durante a semana inteira. E já deu para perceber o quanto eles gostam dela, né? Uma cumplicidade que já dura cinco anos. Difícil é eles largarem ela e vice-versa. Eles estão acostumados na rotina deles a ficarem sempre com os tutores, né? E aí se eles viajam, eles realmente se sentem sozinhos. Tanto que tem alguns animais até que não querem comer. Então é importante ter uma pessoa que vá fazer esses cuidados com eles, para eles não ficarem muito tristes, não ficarem sem se alimentar, não adoecerem. Eu gosto muito deles. Eu sou apaixonada por eles. Vira realmente uma relação inseparável. Sim, sim. Eu falo que se algum cliente meu viaja, vai embora, muda de cidade, como já aconteceu, eu sofro muito. Porque aí eu morro de saudade deles. Viram amigos, né? Eita! Eu falo que são meus filhotes de fora de casa. Até aí os meus cachorros são meus filhos de casa e tem os filhotes fora. Né?